Em tempos de vida corrida, o fast food e as comidas industrializadas acabam tomando conta das refeições. Pode até ser mais rápido e fácil, mas o resultado é salgado, literalmente, para não dizer trágico. A má alimentação, ela é quando você ingere uma quantidade muito grande de gorduras saturadas. Onde elas estão? Nas gorduras vegetais, nas bolachas recheadas, em salgadinhos, em frituras em geral. Essa alimentação faz com que aumente seu colesterol, triglicerídeo. O brasileiro hoje está comendo muito açúcar e o açúcar também se transforma em gordura no nosso corpo. Então, isso tudo vai levando a quê? A dislipidemia, que é o colesterol e triglicerídeo aumentado, ao diabetes, que são doenças que estão aumentando muito. Os alimentos industrializados, eles contêm muito sódio, então tem aumentado a pressão arterial, inclusive em crianças. A alimentação inadequada é classificada como a segunda causa de câncer que pode ser prevenida, responsável por até 20% dos casos em países como o Brasil e por 35% das mortes pela doença. A nutrição é um dos pilares importantes no tratamento, na prevenção de um paciente que está passando por um... ou que quer prevenir o câncer, né? Não é possível atribuir a um tipo de alimento o poder da cura, infelizmente. Isso é mito. Mas as nossas escolhas à mesa fazem toda a diferença. Uma dieta rica em produtos in natura ou minimamente processados pode ajudar na prevenção. Frutas, legumes, verduras, cereais e feijões são poderosos. Procure ainda diminuir a quantidade de óleos e gorduras, usando o sal e o açúcar de forma moderada, apenas para dar sabor ao prato. Nós temos os antioxidantes, que nós chamamos, que são nutrientes que estão em alguns alimentos. Por exemplo, nós temos o mamão. O mamão, a manga, os alaranjados, eles têm uma quantidade muito grande de beta-caroteno, que é um potente antioxidante. O maior deles, vitamina C. A vitamina C, ela é importantíssima na proteção celular das nossas células, para prevenir contra o câncer. O zinco, que está na carne vermelha, nos grãos integrais. O selênio, que está na castanha do Pará. Para vocês terem uma ideia, duas castanhas do Pará é suficiente para a quantidade de selênio que eu preciso num dia. Então, nós já podemos prevenir. Agora, nós temos que cuidar com os conservantes e alimentos industrializados. Eles são nocivos para o nosso corpo. Não esqueça também de praticar uma atividade física, pelo menos 30 minutos por dia. Que seja uma caminhada, um passeio de bicicleta. Todo esforço tem uma recompensa na luta contra o câncer. Eu preferi sempre para uma via mais natural. Alimentos mais caseiros, no sentido de, se tem uma horta, está produzindo ali na sua horta. Ou procurar saber a procedência daquele alimento. Ir mais para o orgânico. Cuidar a questão de preparo, de lavagem. Tudo isso é muito importante. E vai ajudar muito no tratamento. E até mesmo numa prevenção. Legenda Adriana Zanotto